Tchududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Ainda é capital do amor em Portugal, ainda Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez A história dessas vezes tão linda Coimbra das canções, coimbra que nos põe Os nossos corações a nu Coimbra dos doutores, pra nós os teus cantores A fonte dos amores és tu Coimbra é uma lição, de sonho e tradição O lente é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade Coimbra do chupal, ainda é capital do amor em Portugal Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez Coimbra das canções, coimbra que nos põe Os nossos corações a nu Coimbra dos doutores, pra nós os teus cantores Coimbra das canções, coimbra que nos põe A fonte dos amores és tu Coimbra é uma lição, de sonho e tradição Coimbra das canções, coimbra que nos põe O lente é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade